A viagem da Tocha Olímpica pela região metropolitana de São Paulo está perto do fim. Já estamos aqui no revezamento em São Bernardo do Campo, mas olha, não tem nenhum clima de fim de festa. Agora a tocha passa pela rua Marechal de Odório, que é uma das ruas principais do comércio aqui de São Bernardo do Campo. E a rua está lotada, um monte de gente tirando fotos, gritando, acenando, lembrando que hoje essa já é a quarta cidade. A tocha olímpica já passou por Guarulhos, por São Caetano do Sul, por Santo André e a festa termina logo, mas a última pessoa que vai fazer o revezamento é o ginasta Diego Hipólito, que vai levar a tocha até o ginásio polioesportivo de São Bernardo do Campo. E amanhã é o dia de São Paulo. No maior revezamento do estado serão 51 quilômetros pelas ruas da capital. Globo na cobertura da Olimpíada.